Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar de mercado da bola, porque como a gente é antecipado pra vocês aqui nos últimos dias, né, o Cruzeiro tem interesse no volante Petros, né, que trabalhou aí com o Maicon, né, lá no Al Nasser, da Arábia Saudita, né, os dois trabalharam juntos lá, os dois estavam livres no mercado, né, e agora o Maicon fechou com o Cruzeiro e o Petros tá na mira do clube, né, e o Cruzeiro, igual eu tinha adiantado pra vocês aqui, galera, ele usaria o Maicon, né, como um chamariz, né, pra falar, pô, chama seu brother lá pra vir jogar com tu aqui, né, a gente tá interessado nele dar aquele convite, né, e hoje também, né, galera, né, o Maicon, ele mandou na internet lá, no seu Instagram oficial, né, ele fez uma publicação, o Petros respondeu e o Maicon, né, colocou embaixo a resposta, né, chega quando, Petros, né, pô, Petros, chega quando, né, então meio que assim, né, galera, a gente já tá ligado, então eu vou falar pra vocês sobre tudo esse negócio, mercado da bola, contratação e o Petros, beleza? É, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim, galera, bora falar aí do Petros, né, porque como a gente tinha adiantado pra vocês nos últimos dias, o Cruzeiro está interessado aí na contratação, né, do volante aí pra ser aí mais um reforço pra próxima temporada, né, pra quem não sabe, o Petros, ele tá livre no mercado desde que deixou o Alnasser no meio desta temporada, né, e ele trabalhou lá no Alnasser com o Maicon, né, que é zagueiro que retornou ao Cruzeiro, né, e assim, galera, o clube já tá em conversa, já tá em negociações com o volante pra que ele reforce, né, o cabuloso em 2022, né, e tá bem próximo, sim, de se concretizar, né, o Cruzeiro tá no mercado, tá forte, igual eu tinha dito pra vocês nos vídeos anteriores que o Cruzeiro, ele vem pro mercado querendo dar meio que um baque e mostrar pro mercado da bola que ele tá vivo, que ele tá bem, que ele vai contratar, ele não tá bem das pernas, não, financeiramente, né, mas ele tava indo dar aí o investidor e tudo mais, agora ele já é SAF, né, então ele vem forte. E assim, né, galera, o Cruzeiro, né, com o Petros, né, meio que ele chegaria ali de graça, né, pra quem não sabe, como ele tá livre no mercado, o Cruzeiro meio que só tem que pagar salário, né, então ele chega de graça, né, o Cruzeiro não é muito time ali que deve pagar luvas, né, se for é bem pouco, né, então não seria uma contratação cara, né, o Petros é um jogador ali que já tá com idade avançada, né, acima dos 30, né, então ele meio que chegaria, assim, com pouco tempo, né, ele tem 32 anos, né, mas o Michael, por exemplo, veio tá em 33, né, então eu não acho que seja, assim, uma idade ruim, eu acho que dá pra jogar com os 32, ainda mais jogador bom, e a gente fala que sempre, né, ou o Cruzeiro tá no mercado, o Cruzeiro tá querendo jogador aí, né, velho, querendo montar o asilo, né, mas assim, né, galera, igual a gente falou, o Cruzeiro, ele consegue comprar esse, ele consegue pagar esses, né, ele não tem dinheiro pra ir lá contratar lá um menino novo, um Arrascaeta no Flamengo, vamos dizer assim, um Gabigol no Flamengo, um Rafael Veiga no Palmeiras, não tem, né, mas esses jogadores que estão livres no mercado, né, eu tinha dito aqui pra vocês que deveria meio que ser utilizado aí o foco do clube nesses atletas, né, e eu falei aqui também que Ricardo Goulart tinha que ser pelo menos buscado, o Cruzeiro, né, ele meio que tá conversando, né, mas igual eu disse pra vocês que é obrigação, se você tem um jogador desse no mercado livre aí, né, você pelo menos conversar, né, então o Cruzeiro, ele tá conversando com um monte de atletas, tá chegando um monte de jogador, né, já foi anunciado o Michael, e agora o Petro, Giovanni do Santos, né, que a gente falou hoje cedo também, né, o William Bigode, né, tem um muito jogador voltando, né, muito jogador chegando também, né, e ele vem com um time forte pro ano que vem com um projeto mais ambicioso, né, um time igual o próprio Luxemburgo disse, um time pra subir, não um time pra brigar pra subir, um time pra brigar pela Copa do Brasil, pelo título de Copa do Brasil, né, e eu disse aqui também que como a gente tem muitos jogadores em fim de contrato, né, hoje mesmo é o dia que se encerra o contrato de vários atletas, né, o Cruzeiro, ele meio que poderia, tipo, mandar todos esses embora e gastar esse dinheiro em uns 5, 6 jogadores ali, nesse nível a mais, né, só em folha salarial, né, que é melhor do que você gastar tanto dinheiro com, né, qualidade ruim, é igual, tipo, não é quantidade, sim qualidade, né, então não importa você ter 40 jogadores, até porque só jogam 11, né, e se os 40 ninguém for olhar mais, não importa, né, é melhor você ter 5 caras bons e o resto você interar com a base, né, então o Cruzeiro vem forte, né, o Petros sim interessa ao Cabuloso, já está em negociações, está avançado, né, e claro, a gente espera que ele reforce o clube aí na próxima temporada, né, e assim, galera, já teve a chamada do Michael, e como eu tinha dito pra vocês, né, o Michael é o triunfo do Cruzeiro pra fechar com o Petros aí, pra meio que convencê-lo a vir pro Cabuloso, né, claro que tem o Alexandre Massa também que tá lá na conversa, né, e que consegue, meio que com o poder ali de lábio, ele consegue levar muitos jogadores pro clube, né, mas agora a gente fica nessa, né, o Cruzeiro tá na briga, sim, e tá fechando com o Petros pra próxima temporada, então, pelo que a gente vem vendo até agora, de mercado da bola, o Cruzeiro tá montando um time bem interessante, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, quando sair mais informações eu venho aqui e falo pra vocês, beleza, meio que pra atualizar sempre, a gente faz um vídeo novo, então se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Esporte Clube, beleza? Então é nóis, obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Tchau, tchau!